4, 4 de maio de 2019, Jornal Tribuna Mineira, jornalista Levi Lafetá. Estamos aqui com o ex-vereador, mais grande político, Jucão. E gostaria de saber do Jucão como ele vê esse encontro literário aqui, que está marcado para todos os anos, no mês de maio, de um projeto do Décio Lafetá, que se transformou em lei. O que o amigo tem a dizer? É uma boa ideia? Precisa de melhorar? A sua opinião. Levi, a coisa que eu mais gosto, que eu mais adoro, é criança. E a nossa festa ainda é uma criança. Ela está no seu segundo ano de vida. É o segundo aniversário da nossa festa Eu Sou de Coras. Então o que é que falta? Conforme ela vai crescendo, eu tenho certeza que a cidade de Coração de Jesus vai ficar pequena para receber os cois-rezoenses ausentes que vêm aqui nessa festa. E se independente do poder público, que é no caso da nossa festa, eu acho que se vier, vem atrapalhar. E nós não precisamos, nós, cois-rezoenses, não precisamos de crescer o nome de Coração de Jesus. Dependendo desse povo. Porque o que eu vejo muito Coração de Jesus, nas manchetes dos jornais do mundo, a não ser a nossa festa Eu Sou de Coras, e as manchetes policiais, das corrupções, dos rios de dinheiro, de prefeito e tal coisa. Muito bem, o Jornal do Tribunal do Meneiro agradece muitíssimo ao Jucão, que é um político que tem feito muito, mas muito mesmo, para o coração de Jesus. Muito obrigado, Jucão. Eu que agradeço, Levi, eu que agradeço a sua consideração, a sua inteligência. E quero lhe dizer, Levi, não esmureça, eu sei que você não vai esmurecer. O conselho não é meu, o conselho é do povo de Coração de Jesus. Como é que chama aquele negócio que está aí na rede social? É lavo gato, pau no gato, aquilo tem que continuar. O que está nas redes sociais? Não, não sabe? É lava gato. Lava gato. Ô Levi, você não dá conta de lavar não, o gato está sujo demais.